Para a gente passar para o próximo assunto, para a gente já falar das seleções marroquinas, alemãs e também da Colômbia. Dani, como que você viu um comentário bem curtinho mesmo sobre essa questão da Marta? Sobre Marta ter sido colocada ali no último jogo. Você acha que ela foi jogada aos leões de alguma forma? Como é que você viu essa postura? Ela teve o tratamento que ela merecia? Ah, não. Óbvio que toda atleta quer jogar e ela estava ali louca para jogar. A gente via nas imagens. Antes, quando eu vi a escalação, eu falei, nossa, será que ela está pondo a Marta como se fosse o último jogo e para ela ter jogado e não passar? Infelizmente foi isso que aconteceu. Ela muda, coloca a Marta ali realmente no meio dos leões, do meu ponto de vista. Ela poderia ter colocado a Marta no decorrer da partida, eu acho que faria mais diferença. Mas, enfim, agora é muitas opiniões, né?